Ainda a COP26 vai a meio e grande parte das expectativas na cimeira do clima já esmureceu. Faith Barrell, chefe da Agência Internacional de Energia, defendeu que se todos os compromissos forem cumpridos, o aumento global da temperatura pode ser limitado a 1,8 graus. Mas para muitos, e em especial os ambientalistas, a meta é demasiado curta. A diferença entre há dois dias, quando ainda estávamos a seguir um caminho de 2,7 graus, e hoje, em que estamos a seguir um caminho de 1,9 graus Celsius, é tremenda. A Índia entra a bordo e promete neutralidade carbónica até 2070. Pode parecer não ser muito significante, mas desequilibra a balança, desequilibra totalmente e passa de um percurso até os 2,7 graus para um outro até os 1,9 graus. Entre os compromissos mais contestados está o abandono do carvão. Para os ativistas, os Estados estão a fazer muito pouco pela concretização de uma verdadeira transição energética. Na Cimeira, a polaca Dominica La Sota crê que a promessa de eliminação gradual do carvão feita esta quinta-feira é uma piada e que os governos não estão a prestar qualquer atenção às nossas vidas, especialmente nos países em desenvolvimento. Como forma de protesto e apelo à verdadeira ação, o movimento Sextas pelo Futuro da Escócia quer manifestar-se esta sexta-feira em Glasgow e pretende contar com a presença da ativista Greta Thunberg.